Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, galera, é o seguinte, já vou pedir pra você se inscrever e deixar o like aqui no canal, beleza? Tô pedindo, hein, se inscreve aí, já deu? Já clicou aí? Se inscreve aí, agradeço, vamos lá. É o seguinte, depois do lançamento fracassante, existe essa palavra fracassante? Não sei se existe. Depois do lançamento, que foi um fracasso total, um grandissíssimo de um fiasco, GTA Remastered Trilogy, da Rockstar, É o seguinte, os modders falaram, ah, chega, deixa com a gente, a gente vai resolver isso daí. Agora os modders e outros fãs se juntaram, porque tô passando muita raiva, e resolveram fazer as correções das texturas do GTA Trilogy, é isso aí, galera. Os mods resolveram que vão resolver o problema. Já tem mais de 100 mods para os 3 jogos da trilogia, com seus cenários, texturas, rosto, tudo já tá sendo refeito pelos modders. Vou mostrar aqui na tela pra vocês um aí, ó, o modder que falou o seguinte aí, ó, acabei de resolver, aí ó, essa questão da rosquinha do nuts, tá vendo? Ah, o donuts, ó lá, ele resolveu, era feio, ele deixou mais redondinho, ficou bem melhor do que tava. Galera, é o seguinte, eu acho que a Rockstar deve ter se arrependido muito, mas muito mesmo, de ter deixado uma outra empresa fazer o remake. Eles pagaram uma grana, será que pagaram? Deve ter pago ou fizeram permuta? Você faz o remake pra gente, e a gente rateia a venda. Deve ter sido isso daí, né, a Rockstar não ia desembolsar essa grana. Só que agora, o que aconteceu? A Rockstar tá tão bolada, tá com o nome tão queimado, que a própria Rockstar pegou o jogo pra botar ela mesma a mão na massa. Quer dizer, o negócio é que ela deveria ganhar dinheiro, porque ganhou com certeza, que ela deveria simplesmente deixar alguém fazer e não se preocupar mais com isso. Agora ela tá tendo que se preocupar e correr atrás do prejuízo pra não ficar com o nome queimado. Queimado na rodinha aí, né, como no queimar no Dante, como vocês viram aí. Quer dizer, foi um grandissíssimo tiro no pé, e o estúdio que foi fazer esse trabalho pra Rockstar, coitado, né, vai tá lascado. Se não foi o primeiro, ou se foi o primeiro trabalho, foi o último trabalho, melhor ele fechar o nome que ninguém mais vai contratar ele. Galera, sinistro, Rockstar tá penando, mas sabe o que nós queremos? O que nós queremos é ver um bom resultado, não essa porcaria que tá aí no GTA Trilogy, beleza? Agradeço a audiência, compartilhe com os amigos, se inscreva, deixa o like, um abraço, até o próximo vídeo, valeu e eu fui!